Mas que linda manhã, bom dia, meu dia Acontece que estou tão sozinho, vou procurar porém Maria Mas que linda manhã, bom dia, meu dia Acontece que estou tão sozinho, vou procurar por aí Maria Quem tem o seu amor, passa tudo pra não perder Só eu sei, quanto tenho sofrido, e não posso esquecer Não é brincadeira, não, tristeza embora não vai Quero cantar, não consigo, soluço não deixa, voz do peito não sai Mas que linda manhã, bom dia, meu dia Acontece que estou tão sozinho, vou procurar por aí Maria Vou procurar por aí Maria Vou procurar por aí Maria Maria